Salve rapaziada, suavidade, rapaziada, tô trazendo um dos melhores Pluistakes aqui, muito, muito leve rapaziada, é uma versão muito, muito exclusiva tá, muito leve aí, se você tem um PC mais fraco de 1GB, 2GB, 2 núcleos, 2 núcleos, 1 núcleos, com certeza vai rodar perfeitamente tá, segue o tutorial certinho mano, desde o passo de baixar, desde o passo de configurar, resolvi trazer mano, que a última versão que eu trouxe aí foi a 4.100, muita gente gostou muito dessa versão, muita gente pediu também pra mim trazer uma versão mais leve ainda do que aquela, então é o que eu tô trazendo hoje, rapaziada, é uma versão mais leve do que a 4.90 e uma versão mais leve do que a 4.100 tá, então muito, muito boa essa versão rapaziada, sem contar que a sensibilidade dela é muito, muito boa tá, então vocês vão gostar muito, não esqueça aí de compartilhar esse vídeo com seu amigo tá, antes de eu mostrar como vocês baixar, instalar, configurar tudo certinho, deixa o likezão no vídeo tá, seu like ajuda muito esse vídeo chegar em mais pessoas e me ajuda bastante tá, não esqueça também de se inscrever no canal, caso ainda não é inscrito tá, sua inscrição é muito importante aqui, pra gente bater nossos 200 mil inscritos ok, lembrando que meu discord aí vai tá na descrição tá, então vocês podem ir na descrição, nos comentários, no comentário fixado, entrar no discord lá, tirar dúvida comigo, jogar salinha lá comigo, com todo mundo lá, fazer novas amizades, o discord tá lá pra isso rapaziada, é uma comunidade muito, muito boa ok, a gente tira dúvida de vocês lá, resolve bugs, vocês podem fazer parte do servidor também como staff, então é muito, muito bom tá, vai tá na descrição aí, fala lá, todo mundo é bem vindo ok, não esqueça aí também de interagir nos comentários tá, isso é muito importante, interagem com os vídeos aí nos comentários tá rapaziada, que eu vou tá respondendo todo mundo, e se você tem alguma dúvida, algum problema que vocês não conseguiu resolver, e sei lá, por algum motivo, vocês não conseguiu resolver, se você não tem discord, pode me chamar no insta, arroba ffteles ok, mas eu ainda prefiro que vocês entram no discord, porque vocês conseguem fazer mais coisas ok, a gente consegue te ajudar de uma forma mais fácil ok rapaziada, mas é isso, sem enrolação, vamos pro vídeo. Rapaziada, calma calma, antes de eu prosseguir o vídeo, eu tenho uma dica incrível pra vocês, tá muito, muito boa mesmo, se você aí tá entediado, não sabe o que fazer, gostaria de assistir, mas não sabe aonde, baixe agora a Brasil TV, ou acesse o site da Brasil TV rapaziada, pra vocês conseguirem assistir filmes, séries, futebol, desenhos, enfim, dentre outras milhares de coisas mano, é só baixar a Brasil TV aí, o aplicativo é totalmente compatível com seu aparelho Android, seu dispositivo Android, então você pode ter tudo isso na sua mão pra assistir aonde quiser ok, rapaziada, sem contar que você pode convidar amigos pra ganhar dinheiro rapaziada, é isso mesmo, vocês convidam seus amigos aí, vocês conseguem ganhar dinheiro, então não perca tempo, link na descrição e nos comentários. Rapaziada, eu vou tá deixando aí na descrição, tá, o link do emulador, tá, link direto, vocês vão clicar, vão ser direcionados aqui pro site do Mediafire, tá, chegou aqui, vocês vão clicar sobre o botão de download ok, BlueStakes Lite Biteles 4.70 ok, vocês vão clicar agora sobre o botão de download, clicou sobre o botão de download aí, é só aguardar, vai começar a baixar aqui, tá, vocês podem acompanhar que vai começar a baixar ali embaixo, 2 minutinhos, então é bem rápido tá, só aguardar aí mano, só ter paciência, tá finalizando aqui pra gente, tá, bem rápido, nem chegou a ser 2 minutos, vamos aguardar, finalizou mano, eu vou jogar esse executável aqui na área de trabalho, só pra mostrar pra vocês, porque esse aqui é só um instalador, tá, então não será instalado na área de trabalho, eu só vou jogar lá pra explicar pra vocês, aí rapaziada, joguei aqui na área de trabalho, tá, o instalador do BlueStakes, e que que vocês vão fazer mano, pode dar 2 cliques sobre ele, tá, e é o seguinte rapaziada, se vocês clicarem aqui em instalar agora, ele vai instalar no disco local aí, padrão do seu Windows, tá, seja o disco local C, aonde seu Windows estiver instalado, ele vai instalar nesse disco local C padrão, ok, do seu Windows, se você quer instalar no local personalizado, tá, um local específico aí, que você quer instalar, que você costuma instalar emuladores, ou seus jogos, pô, tem um SSD, e eu costumo instalar, é, meus aplicativos, meus programas, meus jogos lá, vocês vão clicar em personalizar aqui, ó, personalizar a instalação, dê um clique, vai aparecer isso aqui agora, vocês podem clicar nessa pasta, selecionar o local específico aí, pra fazer a instalação, ok, então vocês tem essa opção, tá, no meu caso aqui, eu vou instalar aqui agora, tá, que eu vou instalar o disco local C padrão do Windows mesmo, não vou alterar, mas você pode fazer alteração aí, caso você queira instalar, no caso você tenha um local específico aí, pra fazer a instalação, ok, é só aguardar aqui agora, tá, bem rápido, lembrando que a versão 4.70, tá, família, é uma versão muito, muito leve, por isso que eu tô trazendo ela, tá, muita gente, ah, traz aí um Blue Stakes que seja bem leve aí, pra ver ser fraco e tal, e eu resolvi tá trazendo esse aqui, fechou, então deixa o likezão aí, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seu amigo, e também de comentar aí embaixo, ok, qual a sua experiência, sua dúvida, algum tipo de coisa que acontecer, pode comentar aí, entrar no Discord, que vai tá na descrição, pra gente trocar aquela ideia, tá, pra resolver seu problema, tá, finalizando a instalação aqui, ó, finalizou, criou esses dois ícones que vocês tão vendo aqui, tá, vou fechar isso aqui, ó, pode minimizar, tá, é o seguinte, rapaziada, vocês tão vendo esses dois ícones que foi gerado, esse ícone aqui de baixo é a instância, tá, então, aqui vocês conseguem fazer uma, como posso dizer, criar uma emulação do próprio emulador, entendeu, então, você consegue abrir aí, dois emulador, três, três, mas isso aqui, pô, o vídeo é pra PC fraco aqui, então, o intuito não é esse, tá, eu tô mostrando aqui, um emulador que tem um desempenho muito, muito bom, muito leve aí, pra você tentar rodar no seu PC fraco, então, isso aqui a gente não vai usar agora, tá, então, a gente pode até dar um delete aqui na instância, e deixar só o ícone aqui, instalador aqui, eu vou dar delete também, pra não ficar, pra não confundir, entendeu, mas, enfim, aqui está o nosso Blue Stakes, ok, vamos dar dois clicos sobre ele, ó, clica aqui nesse X, tá, não clique em baixar a atualização, senão vocês vão atualizar seu Blue Stakes aí, pra versão mais atual, mano, e tipo, a versão mais atual, não é muito bom, tá, não é muito leve, então, vocês já sabem, né, ó, abriu aqui, quando ele abrir pela primeira vez, ele sempre vai pedir aqui, pra você fazer login na Play Store, então, mano, deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui, muita gente que assiste meu canal, nem sempre quer jogar Free Fire, muita gente quer baixar a Play Store aí, e baixar outros jogos, sei lá, jogar PUBG, jogar outro tipo de jogo, ou até mesmo usar a rede social, entendeu, então, tem muito tipo de funcionalidade, que muita gente pode fazer no emulador, mano, o emulador, rapaziada, é basicamente um celular, então, vocês podem fazer o que vocês quiserem, mano, vocês é livre pra baixar aplicativo, é, rede social, jogo, o que vocês quiserem, vocês podem baixar, tá, então, só pra deixar claro aqui, só pra deixar isso claro, então, vamos clicar aqui em entrar, tá, vou clicar em entrar aqui, e fazer login, clica em fazer login aí, logo a sua conta do Google aí, tá, do Google Play, pra você conseguir baixar em qualquer aplicativo aí, que vocês baixem no seu celular, vocês vão conseguir baixar no emulador, ok? Então, faça login aí na sua conta, tá, rapaziada, seja qual conta for ela, aceita aí os termos, e pronto, mano, ó, tem qualquer aplicativo aqui, qualquer jogo, vocês podem tá baixando, ok, rapaziada, qualquer jogo mesmo, antes de eu baixar aqui, o Free Fire, eu vou fechar a Play Store, porque a gente tem que configurar o emulador, rapaziada, não adianta baixar o emulador e sair do vídeo e achar que tá tudo bom, mano, tá tudo ok, não acabou o vídeo, mano, tem um passo muito importante aqui, que se baixar o emulador e não fazer isso, não vai valer de nada, entendeu, rapaziada? Então, se você aí quer ter o melhor desempenho possível, presta atenção agora, porque a gente vai fazer as configurações, ok? Então, presta atenção, pra configurar esse emulador, rapaziada, vocês tem essa engrenagem aqui verdinha, tá, com a seta pra cima, vocês levar o mouse aqui, vai estar escrito configurações, ó, então, vocês vão dar um clique sobre ela, tá, clica em configurações, é o seguinte, rapaziada, em visualização, será a resolução, a gente vai escolher aqui a resolução que a gente quer utilizar no emulador, ok? Lembrando que essa resolução aqui é só do emulador, tá, rapaziada? Então, aí, vai ser baseado no desempenho do seu computador, se você tem um PC, mais ou menos, é, pode botar uma resolução aí de HD, um pouquinho, até 1600, entendeu? Por aí, rapaziada, se você tem um PC muito fraco, mano, vocês vão colocar 800x600, ah, Teles, mas como que eu coloco 800x600? Clica em personalizar, tá, é só vocês colocarem e clicar em reiniciar, ok? Enfim, vocês podem usar também o Best Tweaker, que é esse ícone aqui, ó, vou estar mostrando pra vocês, Best Tweaker, essezinho aqui, insertinga, config, quer dizer, vocês vão colocar a resolução que vocês querem, tá, podem colocar qualquer resolução e vocês vão clicar em aplicar, isso com Blue Stakes fechar, tá? Aí, a resolução que vocês colocar aqui e aplicar, quando vocês for abrir, vai ficar aqui, entendeu? Então, vou mostrar pra vocês um exemplo, ó, vou até fechar aqui, ó, vou fechar, clica aqui em Force Kill, clicando em Force Kill aqui no Best Tweaker, ele vai fechar totalmente o emulador, podem ver que essa bolinha verde vai ficar vermelha, ó, o emulador fechou, entendeu? Dá mais um clique aqui só pra garantir. Agora, é o seguinte, ó, vocês conseguem ver que o botão de aplicar não tá inativo, então, vocês podem colocar a resolução que vocês querem pelo Best Tweaker, entendeu? É uma forma também que vocês podem colocar qualquer resolução. Então, eu já expliquei aí, se você tem um PC fraco, 800x600, tem um PC médio, 1280x720, 768, entendeu? É uma resolução, assim, mais razoável, entendeu? Se você tem um PC bom, mano, pode botar a resolução que você quiser aí, 1900x1080, entendeu? 1920x1080, enfim, a resolução que você quiser. O que eu quero usar aqui é 1600x1024, tá? Lembrando, eu vou usar essa resolução, mas é porque, rapaziada, meu PC suporta ela, tá? E a resolução que eu utilizo aqui no meu, é a resolução que eu utilizo aqui na minha tela, ó, 1600x1024, então, eu vou colocar a mesma resolução no emulador. Eu gosto de fazer isso sempre, porque eu acho que fica mais compatível, sabe? E até a sensibilidade fica melhor. Então, colocou, aplicou ali, forçou, e abre aqui, dá StartBS e ele vai abrir de novo, tá? O Blistake já abriu, ó, quando eu vim aqui em configurações, 1600x1024, pode ver que tá certinho, tá? Isso é a minha resolução, não significa que vocês vão colocar 1600x1024 no seu, ok? Vocês vão configurar de acordo com o seu computador, no qual eu falei pra vocês. Por isso que é importante prestar atenção em cada parte do vídeo, ok, rapaziada? DPI aqui, eu vou estar deixando 240, tá? Engine, rapaziada, aqui em Engine, tem uma opção muito importante aqui que vocês têm que prestar atenção. Escolha o modo gráfico. Qual seria essa opção? Essa opção é a que define se você tem placa de vídeo ou não. Ela vai usar sua placa de vídeo ou seu processador. Se você tem placa de vídeo, vai usar a placa de vídeo. Se você não tem, vai usar o processador, mas você tem que escolher manualmente aqui pra emulador entender, entendeu? Então, se você não tem placa de vídeo, vocês vão colocar DirectX, certo? Que o DirectX é onde ele vai usar o seu processador pra poder utilizar aí o emulador, certo? Pra rodar o emulador. Se você tem placa de vídeo, OpenGL, entendeu? Aí ele vai utilizar a sua placa de vídeo aí, o poder da sua placa de vídeo pra emular aí, entendeu? Os jogos, enfim. Então é basicamente isso. O emulador vai ser selecionado dessa forma aqui pra qual hardware ele vai puxar, tá? Se é placa de vídeo ou se é processador. Então, eu vou tá deixando DirectX aqui pra mostrar pra vocês que esse emulador tá muito, muito leve, rapaziada. Só com processador ele já roda perfeitamente sem utilizar a placa de vídeo. Núcleos da CPU. Núcleos da CPU é o núcleo do seu processador, tá? Como assim, rapaziada? Todo processador tem núcleos, certo? Então tem processador que tem apenas um núcleo, tem processador que tem dois, processador que tem quatro, cinco, seis, enfim. Tem doze núcleos, tem processador até que sessenta e poucos núcleos, rapaziada. É um exemplo, entendeu? E o que que essa função significa? Eles vão separar os núcleos aí do seu processador. Como assim, ah? Vamos supor que esse processador tem quatro núcleos. Então, dois você vai colocar pra ele rodar o emulador, entendeu? Então ele vai pegar dois núcleos e colocar pra trabalhar somente no emulador, entendeu? Aí as outras coisas vai ser utilizado por outros núcleos que tiver sobrando, entendeu? Se você tem quatro, dois tá no emulador, os outros dois vai tá no Windows, entendeu? Ou em outras atividades aí que você estiver fazendo em segundo plano. Por isso que eu recomendo você aí que tem pouco núcleo no processador, não ficar utilizando muita coisa em segundo plano, tá? Como assim? É... Ah, tô jogando aqui, tô com o Google aberto desnecessariamente, entendeu? Não tô nem usando o Google aqui, mas ele tá aberto. Fecha, tá ligado, rapaziada? Deixa fechado aí porque você vai economizar núcleo aí e vai economizar desempenho, entendeu? E vai ser utilizado no emulador. Então é basicamente isso aqui no núcleo, tá? Vocês podem escolher aí, ó. É... Tem de dois até oito núcleos, tá? Então vocês escolhem aí o que vocês querem. Vocês têm que saber quantos núcleos seu processador tem. Se seu processador só tiver um núcleo, como que vocês vão fazer? Vocês vão ter que deixar o mesmo. Não tem como, tá? E não tem problema também. Não significa, ah, meu processador tem um núcleo e não vai rodar. Faz o teste, rapaziada, que eu conheço muita gente que tem só núcleos e consegue jogar, entendeu? Então faz o teste. Se você tem dois núcleos, coloca um também. Se você tem quatro núcleos, vocês podem colocar dois ou até três, entendeu? Mas eu recomendo sempre a metade, então seria dois, se você tiver quatro. Ah, eu tenho oito núcleos no meu processador, vou botar os oito? Não, porque vocês vão ter que dividir as tarefas, entendeu? Se vocês colocarem núcleos todos utilizando o emulador, todos os núcleos do processador e o Windows, entendeu? O Windows também precisa de núcleos pra funcionar, entendeu? Alguma coisa que você abre ali em segundo plano, precisa também de um núcleo pra funcionar, entendeu? Pra funcionar corretamente aí, sem lag. Sempre faça a divisão. Se você tem oito, coloca metade, seria quatro, entendeu? Se você tem quatro, coloca metade, seria dois. Se não tem, só tem um, coloca só um mesmo, não tem problema. Então é basicamente dessa forma. Eu vou colocar dois núcleos aqui, tá? Porque eu acho que é o que a maioria tem. É, memória RAM, rapaziada, memória RAM é o seguinte. É, exatamente da mesma forma ali do CPU, sempre usando a metade do que vocês têm. Se vocês têm quatro gigas aí de memória RAM, vocês vão colocar as quatro aqui? Não, rapaziada, porque seu Windows também vai precisar de memória RAM pra utilizar aí em segundo plano, ok? Então, a gente vai ter que dividir. Se você tem quatro, vocês vão colocar dois mil e quarenta e oito MB, tá? Que seria, é, dois gigas certinho, ok? E isso e vice-versa, mano. Depende de quanto você estiver aí. Vocês vão ter inteligentes, rapaziada. Vocês vão ter noção qual é a metade da memória de vocês. Taxa de quadros, rapaziada. Taxa de quadros aqui é o FPS que vocês vão utilizar no game, ok? E é o seguinte, rapaziada. É, aqui em, aqui não precisa mexer, tá? Emboss aqui. E aqui em notifique, vocês podem desmarcar tudo aqui, certo? Avançado. Aqui em avançado, vocês podem escolher um dispositivo específico aí pra o emulador emular esse dispositivo em si, tá? Que é o emulador, o... E o que eu vou recomendar pra vocês aqui, esse Oni Plus 5, ele é bom, tá? Ele é muito bom. Vocês podem até fazer um teste nele. Mas o que eu vou recomendar aqui é o Asus ROG 2, tá? Que é o que eu recomendo aí pra quem vai jogar aí e quer uma sensibilidade um pouco melhor. O Asus ROG 2 é muito, muito bom, ok? Então eu vou dar uma salva-salvar aqui. No dispositivo, pode clicar em salvar. Preferências aqui. Não tem muito o que mexer. Pode desmarcar essa daqui, ok? E pode desmarcar essa aqui também, tá? Pode desmarcar essa pra não ficar criando atalho de jogo que você baixar. E no mais é isso, rapaziada. Não tem mais o que mexer. Após ter feito tudo, vocês vêm visualizar o engine e cliquem em reiniciar agora, ok? Clica ali em engine, reiniciar agora. Ele vai fechar e abrir pra gente já totalmente configurado. Ah, e qual que será o próximo passo, Teles? O próximo passo é só a gente instalar o Free Fire. Lembra que a gente já fez o login na Play Store? Então a gente não vai ter que precisar fazer o login porque a gente já fez. E lembrando também, vou tá deixando o Free Fire aí, tá? Na descrição, caso vocês queiram baixar esse Free Fire, tá? É o Free Fire original, oficial também, tá? Só que é um Free Fire um pouco mais leve do que o Free Fire da Play Store. Meu vai tá na descrição aí totalmente seguro, ok, rapaziada? Então vamos aguardar aqui. Vou baixar o que dá pela história mesmo, tá, rapaziada? Mas como eu falei, vai ter um Free Fire aí na descrição pra vocês baixarem também se vocês quiserem, certo? Vou colocar aqui Free Fire, vou clicar aqui pra instalar. Só aguardar aqui que o Free Fire vai tá instalando pra gente, ok? Lembrando aí você de ativar o sininho, tá? Se você não ativou ainda, pra não perder nenhum vídeo novo do canal. Não esqueça de se inscrever também e comentar aí embaixo, ok, rapaziada? Tá finalizando aqui, rapaziada? Instalou. Depois que tiver instalado, vamos fechar a Play Store. Qualquer tipo de aplicativo mobile aí. Só aguardar aqui, rapaziada. Só aguardar aqui, tá abrindo, rapaziada. E, mano, essa versão tá incrível, mano. Não tenho o que falar, mano. Tá muito, muito boa, mano. Muito leve, tá? Uma sensibilidade muito, muito boa também. Só tirar a música aqui, rapaziada. Né? E, mano, lembrando. Funcionando aí, conta Google, VK, Face, tá? E Twitter, mano. Ou seja, todo tipo de conta aí. Seja Face, seja VK, Google, Twitter, mano. Todas as contas aí, impecável funcionando. Tá seguro, mano. Emulador muito, muito bom. E, mano, não esqueça aí de deixar o like. Fortalecer com sua inscrição, que isso ajuda muito. E lembrando, testou esse emulador. Ah, testou, não deu bom no seu? Não tem problema, mano. Vai em outro vídeo aí do canal, que tem muito emulador. Todos os emuladores aí, tá no canal, tá? Então, vocês podem procurar aí, que vai ter outros emuladores. Com certeza, um desses emuladores vai rodar a lista no seu. Entendeu, rapaziada? Enfim, vou fazer o login aqui. No meu caso, eu sou contra Facebook, tá? Então, vou clicar aqui. Aceitar aqui. Agora não. E é só fazer o login aqui, normalmente, ok, rapaziada? Após ter colocado o login aí, é só clicar em entrar, tá, família? Clica em continuar. E pronto, mano. Tô me logado aí, sem nenhum problema, tá? Então, mano, esse emulador aqui, além dele ser muito leve, ele não tem aquele bagulho lá de ter que desativar a rede, enfim. Que vocês já estão acostumados aí. Muita gente já tá entendendo ou já tá acostumado. Esse aqui não precisa, né? Então, é muito, muito bom, mano. Então, esse aqui tá muito bom. Tá baixando tudo aqui, rapaziada. Deixa eu parar aqui pra mostrar pra vocês. Se começarem a baixar aqui o de vocês, eu recomendo vocês parar e ver o que vocês querem baixar certinho, tá? Principalmente se você tiver PC fraco, mano. Faz isso aí pra vocês baixarem só o que convém, o que vocês vão... O que realmente vai ser necessário pra vocês, tá? Enfim, vai clicando aí nas roupas que vocês mais gostam, mais curtem aí, mas tem costume de utilizar, rapaziada. É, lembrando, se vocês quiserem que eu traga uma sense pra essa versão aqui, traga a sensibilidade perfeita pra ela, comenta aí muito aí nesse vídeo. Fala, traz a sense dessa versão, testei no meu PC, rodou perfeitamente, agora traz a sense, entendeu? Muita gente vai comentando assim, eu vou trazer a sense dela rapidão, fechou, rapaziada? Enfim, tem muita, muita, muita sense esse emulador, rapaziada. Sem contar que é muito, muito leve, mano. Muito, muito fluido, tá? Usando só processador aí, dois núcleos aí, e apenas 2GB de memória RAM, tá? Então, tá incrível, tropa. Muito, muito bom. Então é isso, mano, nem tem muito o que falar, o emulador aí tá perfeito, tá? Não esqueça aí de deixar o like, tá? Se gostou do vídeo, não esqueça aí também de compartilhar esse vídeo com seu amigo que tiver tendo problema aí, encontrar o emulador. Passa esse link do vídeo pra ele, tá? Passa o link do vídeo pra ele, tá? Fala pra ele dar uma olhada, assistir, que com certeza vai dar bom, fechou? Não esqueça aí de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aí embaixo. Meu Discord aí na descrição, tá? Meu insta, arroba FFTL. Pode mandar mensagem lá que eu vou dar um salve lá, fechou? E é isso, rapaziada. Espero que tenham gostado. Tamo junto e até o próximo vídeo.